A atitude de Gibeão em se entregar aos israelitas causou muito medo ao rei de Jerusalém, Adonizedeque. Em resposta a esta situação, ele convocou outros quatro reis, Roão, rei de Hebron, Pirã, rei de Jarmut, Jafia, rei de Laques e Debir, rei de Eglon. O objetivo deles era atacar a cidade dos Gibeonitas, que havia se aliado ao povo de Israel. Os efeitos desta guerra levaram a Gibeão pedir ajuda a Josué, que prontamente partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a vocês. A presença do Senhor dos Exércitos era o que assegurava a vitória de Israel nas batalhas. O Senhor é guerreiro e seu nome é Senhor, pois ele me guarda ileso da batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Com esta confiança, os israelitas partiram para a luta e ali presenciaram milagres extraordinários. Ao atacar os inimigos de surpresa, o Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel. Verso 10 Os inimigos tentaram fugir, no entanto, Deus fez cair do céu grandes pedras e mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Em resposta ao pedido de Josué, Deus parou o sol e a lua até que a batalha fosse terminada. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois, tendo o Senhor, assim, atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Deus tem o controle da natureza em suas mãos. E isso é muito mais poderoso que um grande exército com espadas e com escudos. A derrota para os israelitas fez com que os cinco reis fugissem e se escondessem numa caverna em Maquedá. Mas não puderam manter-se às ocultas por muito tempo. Ao serem achados, foram levados à presença do então sucessor de Moisés, que exaltou o nome de Jeová, ao afirmar ao seu povo. Não tenham medo, nem fiquem assustados, sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. Verso 25 A execução destes reis demonstrou o qual imbatível é o Deus de Israel. Essa vitória levou a muitas outras e de uma só vez Josué venceu todos estes reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por eles. Verso 42 A vitória de Josué não era fruto meramente de suas estratégias militares ou do seu poderio militar, mas da presença do Deus de Israel ao seu lado, este que não conhece o que é derrota. Se ficarmos ao lado de Deus, amigos, não seremos frustrados com o amargor da derrota. Tendo Deus como aliado, até as impossibilidades são para Ele como partículas carregadas pelo vento. Não podem resistir-lhe. Que a sua decisão hoje seja a mesma do salmista. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Salmo 20, versículos 7 e 8 Que nas batalhas da vida, Deus seja a sua principal companhia. Isso será garantia de vitória. Um ótimo dia para você e a sua família. Salmo 20, versículos 7 e 9 Amém.